Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, ótimo dia pra você, muito bom encontrar você aqui logo cedo no nosso Café Vascaíno. Já chega logo deixando aquele like, que é super importante, aquela mãozinha que está aqui embaixo, não esquece. Deixa o like, comenta e compartilha, manda o nosso vídeo para muitos amigos, ultrapassamos 66 mil amigos rumo aos 70, depois aos 80, aos 90, aos 100 mil e o céu é o limite, como aliás o céu é o limite para os vascaínos. Não só para que eles possam sonhar com dias melhores, como também para o vascaíno imaginar o que vem por aí de coisas boas. A discussão é ampla ainda sobre a SAF, hoje vai acontecer a votação do Conselho Deliberativo para aprovação do empréstimo ponte, que vai fazer parte lá na frente da SAF quando ela for votada também. Enfim, o torcedor vascaíno está na maior expectativa. Tem uns que são contra e eu respeito, quem eu não respeito e abomino, e no vídeo da Hora do Almoço eu vou falar sobre isso, são aqueles políticos de carreira dentro do Vasco da Gama, os caras que querem continuar se perpetuando de alguma forma, querem a famosa beirinha, é, em nome da vaidade, exatamente. Esses caras não têm o meu respeito, não têm. Aqueles que estiveram no poder durante anos, anos e anos, inclusive nesses últimos 20, em que o Vasco está afundado e querem agora me falar, arrotar, ah, para, para. O problema é que tem muita gente ouvindo, quem não tem que ouvir? Mas, enfim, faz parte do processo democrático. Neném foi homenageado pelo Vasco pelos 150 jogos com a camisa do Vasco. O time treinou ontem em São Januário, hoje volta a treinar no CT Moacir Barbosa. E o Neném, inclusive, vai dar entrevista, o Luiz Henrique vai ser apresentado, são as novidades dessa quinta-feira. E ele esteve com a garotada também, foi bem legal, uma festa da tropinha do vovô, né? A gente sabe que o Vasco tem aquela frase, do Ciro Aranha, enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. E enquanto tiver torcedores apaixonados e sob pelo menos 20 milhões, esse clube não acaba, apesar dos esforços. Olha, cada esforço que eles fazem para acabar, essa imagem que eu estou mostrando para vocês é mais uma demonstração há quantas vezes, quantas vezes você já viu o torcedor fazer isso? Inúmeras vezes. Então, mais uma vez, torcedores pegaram no colo o clube, estão reformando a sede náutica. Inclusive, ontem a TV Globo foi lá fazer uma matéria, porque chama a atenção mais um esforço do torcedor, de fora para dentro, pegando o clube no colo e levando para frente. Isso é muito legal. Para fechar, o nosso café vascaíno. Jogo com o Fluminense sábado, Nilton Santos, 5 da tarde, o Vasco agora é o terceiro colocado, com a vitória do Flamengo no Clássico por 3 a 1. O Vasco perdeu uma posição, o Flamengo ultrapassou o Vasco, colou no Fluminense, mas agora o Vasco tem a chance, diante do Fluminense, de trocar de posição e aí depois pega o Flamengo, provavelmente no Maracanã. Tudo isso e muito mais a gente traz mais à frente. E hoje à noite, hein, anota aí na sua agenda, hein, 9 da noite eu vou fazer uma live super especial para a gente falar da preparação para o Clássico e mais da SAF, que está fervilhando, está borbulhando com muita novidade. E aqui no Fanático Vascaíno, você sabe, não tem papo furado, o papo é reto olhando no seu olho. Quando tem notícia, tem. Quando não tem, a gente mata no peito e sai jogando. E não fica sendo desmentido. Grande abraço, é tudo nosso. Na hora do almoço, se liga, esse vídeo vai ser bom. Na hora do almoço, bom, bom, bom. Até a próxima.